Olá, estamos aqui direto do Expo Fórum Digitalks 2018, estou aqui com um grande amigo Sérgio Lima. Obrigado, meu irmão. Ele passou aqui atrás agora, eu falei, cara, vou devolver a entrevista que a gente fez há duas semanas atrás. Acabei de ser entrevistado há duas semanas atrás na Academia do Roy e foi fantástico, né? Foi uma repercussão bem legal, os amigos mandaram mensagem meia-noite, meia-noite e meia, hora que passa o programa ao vivo, né? E, pô, estou te vendo aqui, que legal e tal. Pô, foi super fantástico, parabéns pelo sucesso. Obrigado, cara, muito obrigado, né? Na verdade é só mais uma iniciativa para complementar o que vocês fazem aqui, que para mim é uma honra participar do Digitalks, quero participar muito mais com vocês e, cara, cada ano o Digitalks me surpreende mais. Vocês têm obrigação de continuar mantendo essa régua lá em cima, tá bom? Muito bom, esse é o desafio, né? O desafio, a gente vai, não sei se já vai ter divulgado ou não quando o vídeo for para, mas eu vou dar como spoiler aqui se não tiver divulgado. O ano que vem a gente vai dobrar de tamanho, esse é o nosso desafio. Uau! Nós estamos em um pavilhão, não dá para pegar mais um pedacinho, então não cabe mais, dotou o evento, não cabe mais aqui dentro de um pavilhão, então o ano que vem a gente vai ter que dobrar e, pô, é o desafio mesmo de manter a qualidade, a régua lá em cima. A gente está com uma equipe super competente. Eu quero estar junto. Claro, claro, você está junto. Bom, você está aqui com a gente aqui, agradeço o apoio, a parceria que a gente tem, está aqui como patrocinador e como palestrante também, né? Você acabou de dar uma palestra ali e que foi legal, foi polêmica ali, está lotado o auditório, super bacana. E aí eu te faço uma pergunta ligada ao tema que você falou. O marketing mudou? O consumidor mudou? Por que a gente está vivendo diferente, né? É o marketing ou o consumidor que mudou? É, então, essa é a pergunta de ouro que todo dia eu escuto, que é, ah, o marketing mudou, o consumidor mudou e é o Tostines. Não, o marketing mudou porque o consumidor mudou, o consumidor mudou porque o marketing mudou e, na verdade, nenhum dos dois mudaram. O marketing está nos mesmos livros, mesmos conceitos, o consumidor também está no mesmo lugar. O que mudou é a linha que conecta os dois, é a jornada, né? A estratégia, o planejamento, o objetivo do marketing é o quê? Ganhar mercado, vender, gerar uma experiência para o consumidor como era antigamente. É a mesma coisa, né? E o consumidor, ele quer comprar, ele quer consumir. Então, é a mesma coisa, o consumidor não mudou, ele quer consumir. Só a experiência e a jornada mudou. E aí eu tenho que me adaptar a essa jornada, né? Muito bom. Bom, na S8 vocês têm diversos clientes, diversos segmentos, né? É. Dá para contar um case, alguma, sei lá, ou algum pedaço, se você não puder contar o case ali completo, se for, né? Claro que não tem autorização do cliente, não pedimos, né? Mas tem alguma coisa que você possa contar que vocês fizeram que exemplifica, né? Essa mudança, prestar atenção na jornada? Claro, claro. Na verdade, todas as nossas campanhas hoje, elas começam muito baseadas na jornada, em dados, em planejamento. Nunca começa numa área criativa, nunca começa direto com o cliente, no atendimento. A gente traz para dentro de casa e coloca uma camada de dados antes de qualquer coisa. E aí a gente começa a pensar essa jornada. A gente acabou de lançar uma campanha gigantesca, que repercutiu em todos os lugares. Eu acho que você deve ter sido impactado, o pessoal deve lembrar. Que foi da Livelo, junto com Sidney Magal e vários influenciadores, né? Fantástica. A campanha é fantástica. Que virou chiclete na cabeça de todo mundo. E a gente pensou muito a jornada. Fizemos a estratégia da campanha usando os buscadores, usando as redes sociais, usando mídia offline, usando all of home, né? A gente envelopou o aeroporto. Então, para que realmente a gente pudesse fazer um branding desse cliente. Porque é uma marca que não... Comunicação toda integrada. Comunicação integrada, exatamente. E a ponto de eu visitar um concorrente, que não é concorrente direto, mas um concorrente desse cliente, e a diretora de marketing me confessar que um dia tinha um funcionário passando dentro da empresa, cantando o jingle da Livelo. Foi demitido? Ela falou que não, mas foi repreendido. Mas nunca mais faça isso. Muito bom. Cara, a gente na entrevista comentou um pouco de... Você me fez essa pergunta de tendências, o que está vindo aí de tecnologia. E eu te devolvo a pergunta agora. Sacanagem. Pô, o que você vê aí ali meio com um bode cristal, de tendências e tal. É do marketing, né? Enfim, falando até da parte mais tecnológica, né? O marketing não mudou, mas recebeu um monte de novas tecnologias que antes não existiam, né? Sim. Para onde isso está caminhando? Exatamente. Na verdade, acho que as principais tendências e as principais mudanças e as principais preocupações das empresas têm que ser em cada vez mais gerar uma experiência de fidelização. Porque está cada dia, e eu disse isso na palestra, está cada dia mais caro adquirir um cliente novo, está cada dia mais difícil, mais competitivo, o cliente mais exigente, o clique mais caro, a mídia mais cara, mais eficiente, mais dado. Então, toda a tecnologia, né? E hoje pensando muito mais no CRM, no ICRM, na integração dos canais de fidelização, né? Eu acho que a maior tendência é esquece um pouquinho o ROI, esquece um pouquinho vender para novos clientes e você tentar transformar os seus clientes em clientes recorrentes. Esse é o ponto-chave da sobrevivência dos próximos anos para os varejistas, é a recorrência. Muito bom, muito boa a dica. A gente tem pouco tempo aqui, mas acho que a gente vai fazer mais vezes isso. Pode contar comigo. Mais entrevistas aí, aqui e lá. Claro. A Academia do ROI vai ao ar de quarta para quinta, é isso? Toda quinta-feira, de quinta para sexta, meia-noite e quinze. Meia-noite e quinze na Record News. Quero todo mundo lá assistindo e eu vou convidar o Digitalks e o Flávio para que tenham uma pílula no programa e eu espero que ele tenha tempo para fazer isso. Olha, isso aqui eu não sabia. Então, estou convidando aqui. Está gravado. Agora tem provas. Eu quero o Digitalks com uma pílula no programa falando sobre o mercado, porque vocês têm muito conteúdo e estão conectados com todo o mercado. Então, gostaria de convidar oficialmente vocês para estar no programa com a gente. Então, eu aceito. Já automaticamente aceito aqui. Muito obrigado. Está bom. Cara, realmente está muito bom o programa. Eu aceito porque a qualidade está fantástica. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui. Imagina. E, pô, já tem gente na fila ali no seu stand que iria falar com você. Estou correndo para lá. Acabou de acabar a palestra dele ali. Foi todo mundo em cima bater um papo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu irmãozão. Bom evento. Sucesso. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.